A tela do seu smartphone quebrou? Seu MacBook te deixou na mão? Agora você tem uma assistência técnica de confiança para te ajudar. Vem conhecer a Canaltech Fix! Xiaomi anuncia notebook e dois novos smartphones para bater de frente com a Apple. Código do iOS 11 revela mais detalhes do iPhone X antes do lançamento. Twitter tem recurso escondido que permite contornar limite de caracteres. Inteligência Artificial diz se você é gay analisando uma foto do seu rosto. E esses são os destaques do Canaltech News que começa agora! Fala galera, tudo bem com vocês? Conforme prometido, hoje a Xiaomi realizou o evento de anúncio do tão esperado Mi Mix 2. Além de aproveitar a ocasião para revelar mais um smartphone e um notebook. Dá só uma olhada nas novidades. O flagship Mi Mix 2 chegou com uma tela de 5,99 polegadas, que ocupa quase toda a parte frontal do aparelho, na proporção de exibição 18 por 9. O corpo do smartphone é construído em alumínio e vai contar com câmeras de 12 megapixels na parte traseira e uma frontal de 5 megapixels. Equipado com processador Snapdragon 835 e bateria de 3.400 mAh, o aparelho móvel vai ser disponibilizado em três diferentes versões, com 6 GB de RAM e diferentes espaços de armazenamento, custando entre US$ 505 e US$ 612. Além disso, o smartphone também vai ser lançado em uma edição especial, com corpo em cerâmica, oferecendo 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, por cerca de US$ 719. O Mi Mix 2 vai chegar ao mercado chinês no dia 15 de setembro. Outras novidades apresentadas pela empresa hoje incluem o Mi Note 3, com uma tela de 5,5 polegadas, processador Snapdragon 660, bateria de 3.500 mAh e tecnologia de reconhecimento facial. O Mi Note 3 vai ser lançado na China no dia 12 de setembro, por cerca de US$ 460. Já o novo Mi Notebook Pro é um computador portátil, com tela de 15,6 polegadas e versões com Core i5 e i7, custando a partir de US$ 860. Sua data de lançamento ainda não foi definida. Amanhã é um dos dias mais esperados pelos fãs da Apple e por quem gosta de acompanhar o mercado de tecnologia. Isso porque finalmente a gente vai conhecer uma nova versão do smartphone da Apple, batizado de iPhone X, além do aparelho iPhone 8. Além disso, também vem por aí uma atualização na linha de relógios inteligentes da marca. E a notícia da vez é que o código do iOS 11 pode ter revelado mais detalhes do iPhone X antes do seu lançamento. O vazamento não traz especificações, mas confirma pelo menos uma característica que também vinha sendo comentada há algum tempo. A nova opção de biometria que funciona por reconhecimento facial, a chamada Face ID. As revelações estão disponíveis no código fonte do sistema operacional da Apple, vazado por funcionários da própria empresa. E um detalhe extremamente interessante é que parte do código pode indicar a chegada de um novo iPod, já que a linha diz, desbloqueie o seu iPod com o seu rosto. Isso seria algo legal de se ver, já que o último modelo do player chegou às lojas há dois anos. O vazamento é considerado um dos piores a serem registrados na antecipação de um evento da Apple, não só por vir um dia antes da série de revelações, mas também por trazer consigo detalhes internos do funcionamento dos produtos, a partir dos seus sistemas operacionais. A maçã não se pronunciou sobre o assunto, mas dessa vez fala-se inclusive em um ato de sabotagem, levando em conta o timing do vazamento e também o fato de que a edição do iOS, que chegou às mãos da mídia internacional, foi baixada a partir dos servidores da própria empresa. Então, fica ligado aqui no Canaltech amanhã, hein, para saber se esses vazamentos vão mesmo se confirmar durante o anúncio dos novos iPhones. Enquanto alguns amam, outros odeiam o limite de 140 caracteres que é imposto pelo Twitter em cada postagem. Mas o diretor de social mídia do site The Next Web revelou um recurso da própria rede social que pode ajudar a driblar essa restrição. A novidade ainda não foi lançada para todos os usuários. Matt Navarra revelou algumas capturas de tela que mostram vários tweets sequenciais que permitem escrever ideias e textos mais longos para os seguidores. O recurso, chamado de TweetStorm, dispensa a necessidade do usuário ter que ficar respondendo o seu próprio tweet para dar continuidade ao texto, tornando a experiência mais fácil, já que envia todos os tweets de uma única vez. A novidade foi usada em um dispositivo Android, mas a grande maioria dos usuários não contam com ele ainda, já que provavelmente o Twitter está testando a funcionalidade com número reduzido de pessoas. É possível que o recurso seja uma compilação liberada pela rede social apenas para usuários beta, levando a crer que em breve a funcionalidade pode estar disponível para todos. Vale lembrar que o limite de caracteres no Twitter era ainda mais crítico, pois recentemente a rede social passou a desconsiderar os caracteres de links de fotos e de sites nos tweets, permitindo assim que o usuário pudesse escrever mais ideias em uma única postagem. Um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Stanford tem causado polêmica. A equipe desenvolveu uma inteligência artificial que, depois de compilar dados obtidos por meio de fotografias de 35 mil pessoas, é capaz de determinar a orientação sexual de alguém somente analisando uma imagem do seu rosto. Para os homens, a precisão da análise é de 81%, enquanto fotos de mulheres têm 74% de acertos. Mas se o sistema puder analisar cinco fotos da mesma pessoa, esse percentual sobe para surpreendentes 91% no caso de homens e 83% para mulheres. Os pesquisadores usaram fotos de pessoas reais encontradas em sites de relacionamentos e compararam as análises dos algoritmos com a sexualidade informada por essas pessoas nesses sites. Então, a inteligência artificial aprendeu alguns detalhes faciais para descobrir se outras pessoas são homo ou heterossexuais. O sistema determinou que homens gays tendem a ter mandíbulas mais estreitas, narizes alongados e testas mais largas do que os homens hétero, enquanto mulheres lésbicas têm mandíbulas mais largas e testas mais curtas do que as que se interessam sexualmente pelo gênero oposto. É claro que a novidade causa polêmica por conta de uma questão ética e moral. Enquanto grupos sociais embasam sua luta contra o preconceito usando a construção sexual como argumento, o estudo desses pesquisadores pode indicar que a sexualidade pode ser definida geneticamente. Uma série de explosões solares fez com que uma rede de rádio projetada para alertar as pessoas sobre furacões em regiões remotas, incluindo o Caribe, deixasse de funcionar corretamente no período em que deveria emitir informações sobre a passagem do Irma. A avaliação foi feita pela Administração Nacional de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos. As chamas solares, como as relatadas na semana passada, interferem nos sinais de rádio de alta frequência. Um especialista compara a interferência das explosões com uma espécie de fritura estática. Um grupo de operadores de rádio amadores licenciados, com base na América Central, do Norte e no Caribe, trabalha com o Centro Nacional de Furacões para divulgar informações sobre tempestades. Na avaliação de um dos operadores, quando acontecem essas explosões solares, o efeito é parecido ao de desligar o sistema de rádio. Relatórios da Administração Nacional de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos informam que regiões do Caribe sofreram com apagões do rádio provocados pelas explosões solares. Essas falhas duraram de 20 minutos a até 4 horas. Desde o dia 4 de setembro, uma série de explosões solares estão emitindo radiação e plasma solar na Terra. Essas tempestades podem interferir com tecnologias como satélites, comunicações de rádio e sinais de GPS. A avaliação dos órgãos americanos é que a pior fase já passou e que os efeitos das explosões solares na comunicação de rádio já estão no fim. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Whindersson Nunes é eleito a personalidade mais influente do país em pesquisa conduzida pelo Google. Spotify Web deixa de funcionar no Safari. Criminosos usam brecha do Android para que o usuário aceite baixar aplicativos sem saber. E por hoje é só, pessoal. Mas não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!